Bem mais rápido, bem mais prático e muito mais higiênico, que é o principal Porque aqui a gente tem que prezar pela saúde dos pintinhos Bem pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da família Verde E no vídeo de hoje eu vou transferir os pintinhos da casinha de luz para esta gaiola nova Que nós fizemos aqui no sítio para manter os pintinhos por mais algum tempo Sem antes de colocar no galinheiro Então agora aí, ó, eu comecei a transferir já, né, os pintinhos A gente tem vídeo de como que o Gia fez essa gaiola também Essa gaiola ficou muito legal, ficou, olha, 100% ficou show mesmo para a gente, para a criação, né Então agora eu vou colocar eles ali na gaiola nova Vou colocar água limpa, vou colocar o comedor com a ação deles, que eles já estão acostumados E depois eu vou mostrar para vocês aí na prática como é que ficou a funcionalidade da gaiola E como é que eles estão aí no dia depois Aí a Helena está me ajudando a colocar os pintinhos e contando Aí nós colocamos 25 pintinhos E ela está bem faceira ajudando com os pintinhos Segundo dia deles aqui na casinha, pessoal E hoje está chovendo aqui, ó Eu sempre costumo deixar essa janela aberta durante o dia Mas hoje está chovendo, então Eu vou deixar fechado até mesmo por causa do frio A temperatura está mais baixa, né E como não faz muito que eles saíram da luz Mas olha como eles estão bem felizes Aí eu coloquei outro bebedouro aqui desse lado também Coloquei um dente de alho dentro, né Para fortalecer a imunidade de cada bebedouro Acabei de trocar a comida ali Colocar comidinha para eles E está indo muito bem, graças a Deus A gente colocou esse aquecedor ali também Não é uma lâmpada, tá Ela não faz luz Mas ela faz calor Então aqui embaixo, aqui, ó Está bem quentinho Por quê? Porque estava fazendo uns dias de sol Muito lindo, né Só que agora já começou Ontem começou a chover E a gente ficou meio receoso De que eles fossem passar frio à noite, né Então a gente colocou Tapou aqui em cima Colocou um cobertor aqui em cima Para ficar calorzinho lá dentro E colocamos aquele aquecedor É uma lâmpada Que o Dia comprou na internet Só que ela não faz luz Não é bem uma lâmpada, né Ela aquece E aí fica quentinho ali para eles Olha como eles estão comendo Quando eu abro a tampa Eles ficam assustados Mas está sendo maravilhosa Essa gaiola aqui Meu Deus do céu Antes eu vinha de manhã Eu ficava uma hora aqui embaixo Tratando os bichos E a gente tinha que tirar leite Tratar os porcos E limpar a gaiola Que estava os pintinhos Agora não Agora eu venho aqui Pode ver Tem pouca sujeira embaixo Ontem eu já limpei Essa Essa gaveta aqui Essa aqui é a sujeira deles Da noite Então agora eu vou limpar Essa aqui é a sujeira da noite Porque ontem de tardezinha Quando eu vim tratar aqui Eu já limpei Então agora é só tirar aqui E bater lá fora Porque o cocô está bem sequinho Bater Passa uma vassourinha aí Para varrer bem E limpar E colocar de volta aqui no local Para eles ficarem aí Durante o dia bem limpinhos Bem mais rápido Bem mais prático E muito mais higiênico, né Que é o principal, né Porque aqui a gente tem que prezar É pela saúde dos pintinhos, né Porque sem Sem saúde A gente não consegue ter uma criação De qualidade, né Então vou lá limpar agora Essa gaveta aqui E vou colocar no local Mas assim, ó Tá super aprovada a gaiola Amei, adorei Porque melhorou 100% para mim Pronto, aí já limpei Já estou colocando de volta Aqui no lugar E é isso, pessoal Esse foi o nosso vídeo aí Do experimento da casinha Dos pintinhos E como é que eles estão Aí dentro da casinha Então eles estão assim Bem, graças a Deus Estão bem felizes E vamos que vamos Vamos ver aí Acompanhar aí o progresso Desses pintinhos Um abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau